Sabadão, pessoal, e tô de volta com o quadro Fala Membro, em que respondo as perguntas dos membros do canal do Sexto Round, sem roteiro, sem texto, de bate-pronto, né, do topo da minha cabeça. E essa semana não vou responder apenas uma, decidi escolher cinco perguntas, então vou responder também de forma um pouco mais expressa pra ficar dinâmica, mas vamos às perguntas. Começando aqui pela pergunta do Raster All-American, Pablo Cavaleira, ó, que já é selo roxo do Sexto Round. Ele mandou, Renato, por que a Gabi Garcia não está no UFC? Imagino que seja por causa dos suplementos mágicos, procede. Olha, Pablo, o principal motivo pelo qual a Gabi não tá no UFC é a diferença de peso, né, na última luta dela no Rising 14 contra a também brasileira Bárbara Nepomuceno, ela bateu 102 quilos na balança. A categoria mais pesada do UFC, né, que é comandada hoje pela Amanda Nunes, é até 66 quilos. E o UFC já tem uma dificuldade tremenda de formar um ranking, formar uma categoria com 5, 10, 15, 20 meninas. Não há tanta mão de obra disponível no mundo. A PFL tem a categoria até 70 quilos, né, que é a da Kyla Harrison, né, tem algumas meninas ali pra formar um GP, mas esse é o mais alto que o MMA, pelo menos no Ocidente, chega. A Gabi Garcia, em relação ao UFC, tá só 35, 36 quilos acima do limite de peso da categoria mais pesada. Então, tá muito longe e por isso é impossível. Só vai conseguir fazer essas lutas casadas lá no Japão. Ainda que a Gabi Garcia, que já deve ter percentual de gordura baixa, baixo, né, com 100 quilos, consiga perder mais 5, 10, 15 quilos, ainda vai estar muito distante e simplesmente não é uma realidade. O Gabriel Signorelli pergunta, como seria o VAR do MMA? É viável? Acha que melhora ou piora o esporte? Gabriel, na verdade já existe um VAR no MMA. Desde 2017, quando a ABC, a Comissão Atlética, a Comissão das Associações de Boxe e de Esporte de Combate, liberou o replay instantâneo para o MMA. Acontece que nos Estados Unidos é um processo muito lento, porque é um país bem federalista, e cada estado tem a sua autonomia. Então, para um estado implementar, tem todo passar pelo conselho, votação, lembrando que lá as comissões atléticas são órgãos do governo, são funcionários públicos, né? Então, um estado às vezes implementou, o outro ainda não. Mas por mais que o processo ainda esteja em curso, já tem um caso bem famoso, que foi em novembro do ano passado, no Belator 251, com o brasileiro, o Killes Mota contra o Derek Anderson, né? O americano deu um tiro de meta no brasileiro, que pegou em cheio no rosto, o árbitro parou a luta, desclassificou o americano, e daria a vitória para o brasileiro. Eles foram no replay instantâneo e perceberam que no momento em que o chute pega no rosto do brasileiro, o Killes Mota tinha tirado um joelho do chão. Então, ele estava só com dois apoios, portanto, o chute acabou sendo legal, e a vitória foi do Derek Anderson por nocaute. Isso só foi possível graças à checagem do VAR do MMA. Lembrando que você só pode fazer o uso desse replay instantâneo em momentos que definem a luta. Você não pode parar a luta no meio para ver se pegou dedada ou chute nos Países Baixos, né? Tem que ser depois de um momento que encerrou a luta. Não tem possibilidade de continuar, aí você vai lá e olha no caso do VAR. O Killes Mota, depois do chute, disse que ficou grogue, né? Não voltou para a luta, a luta teve que ser encerrada, inclusive foi transportado de maca até o hospital, e aí o Derek Anderson acabou com a vitória, legal, por nocaute técnico. Ó, o Pablo Libardi, também o Rational American com o selo roxo. O que achou do anúncio dos rankings agora no Bellator? Pablo, os rankings jamais serão seguidos ao pé da letra, porque o MMA não é esporte amador, né? Você não vai seguir exatamente rankings e métodos 100% esportivos. Todos esses eventos, o UFC ou o Bellator, precisam fazer dinheiro e sempre o apelo comercial em alguma forma vai passar na frente. Não há, não vai ter mundo perfeito nesse sentido. Mas o ranking é importante para dar ao fã uma noção de onde estão cada um, né? Quem é quem, quem está na frente, quem tem mais vitórias, quem tem mais tempo. Então é uma boa referência para você ter. Não sei se o Bellator vai fazer ranking com 15 atletas, como é no UFC, né? Porque o plantel deles é bem mais enxuto. Mas um ranking aí de top 5, top 10, eu acho bem interessante. O meu problema com esse ranking do Bellator é o mesmo do problema do ranking do UFC. Não é que o ranking não vai ser seguido ao pé da letra, isso não vai mesmo, tá? O problema é quem faz o ranking. No caso do UFC são jornalistas escolhidos pelo UFC e no caso do Bellator também serão jornalistas. E aí, na minha opinião, como jornalista, você acaba criando uma espécie de conflito de interesse, né? O cara que você está entrevistando, o cara que você está retirando histórias dele para passar para o público é o cara que tem total interesse em que você pontue bem ele e acaba que nesse meio, né? O jornalista, para ter a história, ele acaba se aproximando. Existem relações interpessoais e proximidade e é um conflito de interesse, como eu acabei de dizer. Eu não acho uma boa ideia os jornalistas formarem os rankings, tanto do UFC quanto do Bellator. Não fui convidado para fazer o ranking do Bellator, por mais que eu seja o comentarista da ESPN aqui no Brasil, mas se fosse convidado, eu não aceitaria. Eu acharia melhor. É óbvio que a empresa também quer terceirizar essa responsabilidade para os jornalistas, né? O UFC e o Bellator decidiram fazer isso de propósito, que aí a bucha não está na minha mão no caso. Eu reconheço que essa minha resposta é meio problemática, porque eu estou apresentando o problema, mas não estou apresentando a solução. Se fosse o próprio UFC e o próprio Bellator que montasse esses rankings, sei lá, faz uma votação do Dana White com os matchmakers e os vice-presidentes, ou no Bellator a mesma coisa, né? Imagina o quanto de pau a gente não cairia em cima deles, porque o Hans Atkimaev está na frente do outro, não sei o quê, e não merece, merece. Então eles terceirizam essa responsabilidade. E se fosse o próprio UFC, o próprio Bellator que fizesse, a gente ia reclamar uma barbaridade da mesma forma. Assim como se fossem ex-lutadores que fizessem essa seleção, o mundinho do MMA é muito pequeno. Então o ex-lutador é companheiro de academia, treinou aquele, é amigo do outro, é amigo. Então vai ter o corporativismo e vai ser difícil de escolher da mesma forma. Então eu não sei se os jornalistas escolhendo a melhor ou a pior opção, para mim tem um conflito de interesse, para mim é meio problemático, mas eu não sei se pragmaticamente existiria uma opção melhor. Tem gente, por exemplo, que defende o caminho da matematização da coisa, né? O evento cria um ranking inicial e a partir daí você bota regras e pontuação e se autorregula, caminha a partir disso, né? Uma vitória, X pontos. Uma vitória sobre um top 5, X mais não sei quanto. Top 3, X mais não sei quanto. E a partir daí não tem gerência humana. Mas, de novo, o problema é que MMA não é ciência exata. Vai ter negociação de contrato, vai ter gente insatisfeita não querendo lutar com um cara tal pelo preço X, vai ter gente machucada, né? O próprio promotor em algum momento vai querer passar o 6 na frente do 4 porque rende mais dinheiro a uma luta mais visada comercialmente. Não é Jogos Olímpicos, é uma empresa que precisa pagar folha salarial, funcionários, atletas, etc. Então, o caminho da matemática, ele tira o quesito subjetividade que, de repente, pode fechar o balanço de um ano ou até você lidar com certos problemas humanos, né? De um cara não querer lutar com o outro, de ter uma lesão aqui, não acertou uma bolsa ali, etc. Então, não sei. O Pedro Marques, também, Rastler All-American Selinho Roxo, pergunta Gostaria que projetasse uma hipotética conversão de Kael Sanderson para o MMA. Você sempre diz que não é uma ciência exata, mas, se tratando de um fora de série no seu esporte, ele teria o mesmo caminho de sucesso ou até mais vitorioso que o rival Daniel Cormier. Bom, Pedro, é pra começar, quem é Kael Sanderson, né? Não sei se todo mundo conhece. Kael Sanderson é, assim, amplamente considerado o maior Rastler colegial da história dos Estados Unidos, peso por peso, né? Em quatro anos na universidade, ele foi tetracampeão da primeira divisão da NCAA, invicto. Em quatro anos na universidade, o cartel dele no Rastling Folk Style americano é 159-0, né? Depois, o Kael Sanderson passou para o ciclo olímpico, depois de se formar na universidade, e foi campeão olímpico, medalha de ouro, tendo vencido todas as lutas também. Hoje, o Kael Sanderson está com 41 anos e é um dos principais treinadores de Rastling nos Estados Unidos, né? Da universidade de Pensilvânia, e a equipe dele já foi oito vezes campeã americana desde que ele começou a ser treinador, né? Então, é um indivíduo completamente fora de série. Só curiosidade, em 2004, quando ele foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, na semifinal, ele eliminou um rapaz cubano chamado Yoel Romero. A outra curiosidade referente à pergunta é que o Daniel Cormier nunca conseguiu vencê-lo, né? Sempre que bateu de frente com o Kael Sanderson, eles eram da mesma categoria, da mesma época, o Daniel Cormier era eliminado. Então, essa é a grande sina da vida do Daniel Cormier, né? Bateu com o Kael Sanderson no Rastling e bateu com o John Jones no MMA, né? Pobre Daniel Cormier. A terceira curiosidade é que ele e o Yoel Romero se enfrentaram três vezes. Foram três encontros e o Kael Sanderson só venceu esse, na semifinal dos Jogos Olímpicos de 2004. Dois outros foram vencidos pelo Yoel Romero. E aí, de novo, como eu digo que não é ciência exata, o Yoel Romero, que tem mais vitória sobre o Sanderson, não foi campeão do UFC. Quando tentou ser campeão interino com o Luke Kockold, não bateu o peso, não cauteou, mas não levou. Depois perdeu duas vezes pro Robert Wittaker, perdeu pro Israel Adesanya. E o Daniel Cormier, que não venceu o Kael Sanderson, foi duplo campeão do UFC. Então, é óbvio que se trata de um atleta fenomenal, completamente fora da curva, né? Um indivíduo único, daqueles um em um milhão, né? Com força de vontade em comum, capacidade mental, psicológica, de vencedor, né? De repetir o negócio, de aguentar dor, também força, técnica. É tudo muito diferenciado. Mas, e aí? Tem sempre aquele dilema do MMA. Ele é um fenômeno maior da história aqui, e aqui, nessa migração, ele é um faixa branca, que vai apanhar na academia todo santo dia. Como a cabeça dele vai lidar, né? Vai processar esse argumento. Se ele apanhar muito, de repente ele é nocauteado na academia, ele não perde um pouco a força, e todo mundo chamando ele pra continuar aqui. Tem sempre todas essas variáveis. De repente, no começo da carreira, ele é nocauteado em competição, e perde um pouco o ímpeto, como o Gregor Gillespie, também múltiplas vezes campeão da NCAA, foi nocauteado pelo Kevin Lee, não voltou a lutar mais. Não sei se o cara tá desgostoso, perdeu... Esses caras muito acostumados à vitória também, quando perde, às vezes, é um grande impacto. Então, de novo, nada é garantido, mas certamente faria um barulho tremendo, talvez a maior migração do wrestling americano para o MMA de todos os tempos. Agora, notem também que, pelo nome que o Kyle Sanderson tem, ele já chegaria no MMA cheio de patrocínio, cheio de proposta. Ele não vai ter tempo de pegar 5, 10 caras ali iniciantes 0x0, entendeu? Ele já vai chegar custando caro. E aí tem aquele lance da paciência. Rodolfo Vieira, por exemplo, ele já tá no UFC com 5, 6 lutas profissionais. Ele acabou de fazer a oitava luta profissional dele, então já se espera. Eu recebo aqui dezenas de perguntas, antes dele perder mesmo, né? E aí, o Rodolfo Vieira quando vai pegar um top 15, um top 5, um top 3? Rodolfo vai ser campeão em 2021, 2022? Ele ainda é um iniciante. O Kyle Sanderson, ele já entraria no MMA com um contrato com o UFC ou com o Bellator, nem que seja desenvolvimento. Não vai ter paciência para esse cara maturar. Ele vai ser acelerado também. Então, tudo isso tem que levar em questão, e é por isso que eu digo que não é ciência exata. Murilo Garcia, mais um Rational American selo roxo. Quem tem mais potencial de ser um cara com uma áurea de invencível, igual o John Jones da nova Safra? Olha, Murilo, tem alguns campeões do UFC que podem ficar com esse cinturão por muito tempo. A gente acabou de ver do Kamaru Usman. Ele já bateu os quatro principais desafiantes da categoria. Kobe Covington, Jorge Magidão, Gilbertsi Burns e o Leon Edwards. Tem ainda um Wonderboy que pode chegar, que pode complicar. Tem o Hansa de Kimaevi que pode também. Qualquer um desses quatro numa revanche pode ser luta dura? Pode. Mas a gente está vendo agora um Kamaru Usman com alguns corpos na frente dos principais concorrentes. Então, alguém ficaria chocado se daqui a três, quatro, cinco anos o Usman ainda fosse o campeão? Eu acho que não. Então, ele pode ser um campeão dominante com essa áurea de intocável como o John Jones. Mas o Usman não é exatamente um fenômeno comercial, um cara que transpõe o esporte e vire uma grande referência. Não sei se falta carisma, alguma coisa, ou estilo de jogo. Tem alguma coisa ali no Usman que eu não sei se ele vira o John Jones, ter a exposição e o brilho que o John Jones teve. O cara que eu acho que mistura o carisma com a competência esportiva, que é o nome mais claro que me vem à cabeça, tirando o Habib, que está com o pé para fora do esporte, não vai continuar aqui para o longo prazo, é o Israel Adesanya. Se a gente for parar para pensar, o Israel Adesanya é 20-0 no MMA, 20 vitórias e nenhuma derrota, e é um campeão dos médios extremamente dominante. Os dois caras que vão fazer a luta pelo posto desafiante número 1, Paulo Borrachinha e Robert Witta, que já foram nocauteados por ele. Então o próximo desafiante número 1 da categoria já é uma revanche. Então ele já está indo para a segunda ronda na categoria. Detalhe, ele está subindo, e no dia 6 ele pode virar apenas o quinto duplo campeão da história do UFC. Se ele nocauteia o Ian Blachowicz, e ele é favorito, porque essa vai ser uma luta em pé, e o Adesanya é um striker com muito mais bagagem, contando o MMA e kickboxing, o cara tem 100 lutas profissionais, se ele nocauteia o Ian Blachowicz, ele fica maior ainda. Ele no próximo dia 6 já pode ser o dobro do tamanho que ele tem hoje. Então ele já vai virar um cara ainda mais considerado pelo público. E aí tem a rivalidade dele com o John Jones. O John Jones, ele está no momento, a gente está na cabeça que ele vai fazer com certeza a estreia no peso pesado, mas a última entrevista que ele disse é que ele está botando peso, ele quer ser peso pesado, ele não quer voltar para o meio pesado. Mas ele disse que não tem nada garantido. O Dana White vai ter que pagar quanto ele quer para ele enfrentar o vencedor de Francis Ngannou e Stipe Miotic. Não é batata, não está garantido que ele será o próximo desafiante, porque ele quer ganhar mais dos 6 milhões de dólares que ele estava ganhando nas últimas lutas dele. Ele não vai lutar se ele for para ganhar a mesma coisa. E a luta mais rentável que existe para o John Jones no mundo hoje é o Israel Adesanya duplo campeão, caso o Adesanya bata o Yamblar Hobbit. Se o Israel Adesanya bate, pega o microfone, chama o John Jones, e o John Jones sabe que essa é a luta mais rentável, a gente pode ter na próxima rodada Israel Adesanya versus o John Jones pelo cinturão dos meio pesados. E aí, o que eu quero, o que eu penso é o seguinte, o John Jones será favorito por causa do wrestling, e do tamanho? Será. Eu acho que vai ser difícil o Israel Adesanya parar aquela queda. Porém, entretanto, todavia, é um John Jones de quase 35 anos. Não é o John Jones de 20, não é o John Jones de 25, é o John Jones de 35, quase. Então, é o cara que está um período parado, é um cara que já não está mais no auge, progredindo, é um cara que a última luta dele, para mim, perdeu. Então, por mais que eu ache que o jogo não casa muito bem para o Adesanya e o John Jones será favorito, o Adesanya, ele tem a oportunidade de virar uma lenda do MMA em duas lutas. Porque se ele é o primeiro cara a vencer, de fato, o John Jones, eu acho que ele acaba virando, sim, o novo John Jones. Pessoal, como sempre, são apenas os meus dois centavos, quero saber o que vocês acham aí sobre esses temas. Então, comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Eu expliquei na aba Comunidade aqui do YouTube por que não subiu o sexto round de reage de ontem. A gente, infelizmente, acabou levando um strike, né, de copyright por causa do evento, né? Ia ser a estreia do Jorge Sampierre no MMA. Ficou bem legal o vídeo, mas o evento canadense, o Ultimate Canada Championship, acabou sendo comprado pelo UFC. Então, a gente levou esse strike logo na raiz. Não deu nem para publicar o vídeo, né? Então, eu disse para vocês ali na... escrevi para vocês, né, que não ia rolar, infelizmente, e por isso também, eu ia reforçar o conteúdo com esse falamembro de hoje. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com o sexto round de reage, né, porque levar a strike é muito ruim para o canal. Eu não quero comprometer todo um trabalho de anos e anos por causa de um vídeo com imagens, né, direitos de terceiros. Então, ainda vou pensar o que eu vou fazer sobre o sexto round de reage. E o top 6 também corre certo risco. A gente já teve alguns vídeos desmonetizados. Ainda vou pensar o que eu vou fazer sobre esses dois quadros. Nós vamos ter top 6 amanhã, nesse domingo, que já está gravado. Espero que não dê nenhum problema. Mas a gente ainda vai trocar uma ideia sobre isso e o que eu posso fazer para compensar vocês de alguma forma. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre. Se vocês quiserem virar membros também e participar do nosso conteúdo, mandar suas perguntas, concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso podcast também, entre outras coisas, tem a minha aula sobre comunicação no final do mês. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Muito obrigado pela atenção de sempre. Um grande abraço e até a próxima.